E aí galera, beleza? Ah, vou ter que tirar, ver se tá gravando Uh, dedededem Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera Vamos continuar aí a saga pra ir pra Nananguá Deixa eu botar isso aqui na cabeça Pra quem acompanhou o vídeo de ontem Descemos de bike lá de casa e tamo indo lá no Caetano e Nananguá E tamo testando a GoPro do Paulinho da Gaita Sociedade Batata DJ Batata DJ Batata Paulinho da Gaita Eu devia ter botado a minha jaqueta Mas vamos lá, nem que vorte de jaqueta Uh, é pau Daí É pau Uhul Vamos lá Partiu, Nananguá, olha esse clovinho daqui já tá gravando Deixa eu ver se a marcha tá boa ali, né? Olha ali, ó É pau Vem que vorte A ciclovia já tá aí, ó Mano, que massa, né? Vou fazer o videozão aí É isso aí Já Já vamos Pegando a maionese, o ketchup e o pastel E vamos comer um pastel, galera Pega um pastel aí pra ver o vídeo Vai ser massa Uhul A moto com peixe tá ali, ó Olha aí, mano Ciclovia Brava Vem que vorte de cheque É foda, mano Não sei como vai ficar o áudio dessa Go World Pro Mas Vamos ver Vamos ver o que nós conseguimos melhorar aí no canal Nós vamos melhorar, beleza? É isso aí É pau Nem que nem que nem que nem que Mano, tá contra o vento quase, velho Nossa, o João é cifone Olha lá a lagoa zona aí É isso aí Dominguez Ô, mano Preciso de patrocínio aí pro canal Quando quiser, ajuda a nós aí Vou tá Só deixar aí nos comentários E daí eu boto aí no comentário fixado aí Pra gente conversar Ô, mano Tá perigoso aqui Eu não tô muito bom Eu não tô muito bom Eu não tô muito bom Vem que vorte É, galera Talvez um vídeo mais parado, né Eu não sei dizer se vocês vão gostar ou não Nós vamos ter que andar em umas pistinhas Quero achar umas pistas de bike Pra nós fazer um Dar um pau Vem que vorte de cheque Saca Saca, é minha vez Ô, mano Comigo é loucura Não tô nem aí Nem que Aqui nós somos piloto de bike profissional É no meio da estrada Já tá chegando na escrovia Galera, cansa Essa aqui não tá engatando a A marcha pesada É uma bike ali, ó Não tá engatando a marcha pesada A escrovia já é ali, ó Por isso que eu atravessaria Galera Eu acho que aqui vai ser o trevo Que vai pra balsa, tá ligado? A cor da balsa vai ser essa aqui, ó Aqui vai pra balsa pra eles Vai ser massa É aqui mesmo, galera Top, hein? Até tem que filmar melhor isso aí Massa, né? Olha aí, é pau Mano, não sei como é que tá a imagem aí, galera Tô louco pra dar uma olhada Só que não tem como olhar, né? Chegamos na escrovia Agora o bicho vai pegar Né? Ó É É É É É É É Agora pronto Tô em Alenanguá Chegamos em Alenanguá Bah, não liguei nem o estravo Tô sem bateria no celular, na real Então, galera Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu Grave com a GoPro Ou Grave com o Celular O que vocês acham? Mano, acho que vai bugar o áudio Eu acho que Com o celular eu acho massa, tá ligado? Agora com a GoPro Hum, é massa também isso aqui Pra mim é mais difícil, né? Porque tem que ser com o computador e tal Mas é pau, né? Nem que vorte check Galera Então, deixa aí Se vocês gostam, não gostam Mas é pau, galera Vou ficando por aqui É nóis Valeu Falou E... Fuuu Rrrrrrrrrrrrrrrrrr E aí